Presta atenção, minha amiga, nós vamos fazer a oração já já, o pastor vai entrar com a oração por você, o bispo. Eu queria que você soubesse o seguinte, a fé que Deus nos dá é um poder para nos levar até a presença dele. Mas quando nós fazemos caso, fazemos pouco caso da fé, porque conquistamos muitas coisas, quando a fé se vai, então ela dá lugar às dúvidas e com as dúvidas vem a desgraça, essa é a realidade. Então cuide da sua fé, minha amiga, a sua fé, cuidar da sua fé é cuidar da sua alma, cuidar da sua alma é cuidar da sua fé, não tem nada mais precioso na sua vida do que a sua alma, porque a sua alma é eterna, não é verdade? Nós vamos então agora entrar em oração e você é o nosso convidado para participar dela. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, o Senhor sabe que esta pessoa vem buscando preencher o vazio que carrega no peito, na alma, em relacionamentos. Deus já namorou a muitas pessoas, já se relacionou com várias pessoas, até se casou, já se divorciou, voltou a se casar em busca da felicidade. E esta pessoa agora o que quer é morrer, tudo o que ela deseja é acabar com tudo. Ele já não tem mais esperança, mas o Senhor o sacudiu, o Senhor o despertou por meio da tua palavra que não volta vazia. Por meio desta programação, os testemunhos comprovam que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Então agora, aqui, desde o tempo de Salomão, eu uno a minha fé com a dela, com a dele e peço, dá um sinal. Arranque essa dor, coloque a mão sobre a dor, o tumor, a infecção, o sangramento. Como profeta do Deus vivo, seja curado agora, meu amigo, seja livre, faça uma pressão e diga, todo mal do meu corpo, diga, saia! Respire profundo, agradeça a Deus pelo livramento. Ó Senhor, se a dor que lhe carrega é na alma, a dor da traição, da solidão, do desprezo, da humilhação, eu peço, usa esta água como um ponto de contato. E traga a paz, a esperança, a segurança para todos que oram comigo. Pois, meu Deus, esta pessoa estava sendo enterrada viva, mas a partir de hoje, o Senhor vai parar o enterro da vida dela. O Senhor vai parar esse enterro e ressuscitar a sua vida neste domingo, no dia das mães. Para a Tua glória, faça isso, pois eu declaro esta água consagrada em o nome de Jesus. Beba, beba, beba. Participe, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. E perceba que você já não está só. Deus está com você. E nós também. Receba o Seu abraço. O abraço que os Seus pais não lhe deram. O abraço que os Seus filhos não lhe dão. O abraço que aqueles que dizem ser Seus amigos nunca lhe deram. Receba o abraço do Altíssimo. Ó, meu Pai, que neste domingo, o Senhor venha parar o enterro da vida desta pessoa, do casamento, que está prestes ao divórcio. Venha parar o enterro desta pessoa que estava depressiva, desenganado, endividada. Pois em Tuas mãos, ó Deus, eu confio a vida de todos que oram comigo. E você que crer, diga, aí estarei na casa de Deus. Amém. Você recebeu milagres e livramentos, o batismo com o Espírito Santo ou se fortaleceu na fé através dessa oração? Conte-nos sua experiência nos comentários e compartilhe essa oração com seus amigos e familiares. Conte-nos sua experiência nos comentários.